1898, era desencadeada a Guerra Hispano-Americana, Campos Salles se tornava presidente do Brasil, e HGOLs publicava a, talvez mais importante, história da história da ficção científica. Seja no papel, seja no rádio, seja nos cinemas, poucas obras tiveram o mesmo impacto que Guerra dos Mundos. A história da guerra entre a Terra e Marte foi a mais influente e importante invasão alienígena dentro do gênero. Foi a história responsável por praticamente criar esse subgênero, apresentando não só uma trama que aterrorizou gerações, mas é também um dos mais ácidos comentários políticos da carreira de Wells, e da ficção científica como um todo. No entanto, tal como Invasores de Corpos, Guerra dos Mundos tem diferentes versões, e cada uma abraça a sensibilidade e os medos da sociedade da época em que elas foram feitas. Dos medos da decadência de um império e seu passado violento, há um mundo pós a descoberta do poder da energia atômica até a uma sociedade marcada por um ataque chocante. Poucas histórias possuem a plasticidade de Guerra dos Mundos para ser um espelho dos temores que vivemos em diferentes momentos. Com um livro, dois filmes conhecidos e várias outras adaptações, principalmente uma lendária transmissão de rádio, Guerra dos Mundos é um pilar essencial para esse gênero que tanto amamos, mas que por baixo dos seus trípodes ainda é extremamente atual, mesmo 120 anos depois do seu lançamento. Boas vindas ao Central Pandora, eu sou o Matheus, e hoje vamos explorar várias versões de uma mesma guerra. Uma que refletiu guerras e um milho dos reais, e que mudou a ficção científica para sempre. E às vezes mais complexa do que a Guerra dos Mundos, é a Guerra dos Streamings. Onde você pode gastar uma fortuna assinando vários serviços e depois descobrir que não tem os filmes que você quer assistir por causa de toda a bagunça de direitos de distribuição por aqui. Um exemplo disso, você não acha Guerra dos Mundos em nenhum streaming. Mas se você acessar a versão norte-americana da Pluto TV, não tem só a versão do Spielberg, como também a série da BBC e duas tranqueiras da Asylum. E aí que entra as vantagens do NordVPN, onde você pode acessar a biblioteca de streamings de diferentes países e ter o máximo da sua assinatura desses serviços. Rápido e fácil de usar, o NordVPN é mais do que apenas um serviço de VPN. Além de te dar acesso a um novo mundo de possibilidades online, acessando novos conteúdos e até recursos em redes sociais, ele também te ajuda a navegar de forma mais segura, bloqueando malwares, rastreadores, anúncios maliciosos, criptografando seu tráfego e até te notificando de vazamentos de credenciais com o Dark Web Monitor. Para ter o melhor que a internet pode te oferecer com praticidade e segurança, acesse nordvpn.com.br para ganhar um desconto mais do que especial no plano de 2 anos e ainda ganhar 4 meses grátis. E todas essas vantagens, segurança, privacidade, a possibilidade de assistir o que você quiser de qualquer país, com suporte online 24 horas por dia. Não tem certeza se vale a pena? NordVPN oferece reembolso total até 30 dias depois da compra. Mais uma vez, entre em nordvpn.com.br para mudar a forma como você consome conteúdo. Mas quem residirá naqueles mundos, se forem habitados? Somos nós, ou são eles os senhores do mundo? E como podem todas as coisas terem sido feitas para o homem? Nós já falamos por aqui mais de uma vez sobre a origem da invasão alienígena, mas não custa nada relembrar, principalmente nesse vídeo. Conforme o século 19 chegava ao fim e a era do colonialismo perdia força em todos os continentes, a Europa viu o seu grande império perder cada vez mais força, através de revoltas de independência em várias de suas colônias. E uma crescente tensão com seus vizinhos europeus, a poderosa britânia imperialista se via cada vez mais ansiosa. Uma ansiedade que vinha sendo explorada em diferentes áreas. É sobre esse contexto que surge a literatura de invasão, alemão, parte de um movimento da proto-ficção científica ganhando popularidade com a Batalha de Dork, de George Tonkin Chesney. Mostrando um país fictício, em que todo mundo falava alemão, invadindo a Inglaterra com a sua tecnologia superior. Um medo muito motivado por como a Prússia rapidamente venceu o combate contra a França, usando tecnologias bélicas e logísticas que até aquele momento não eram tão presentes em combate. Após a história de Chesney ficar popular, várias outras surgiram, e muitas delas exploravam os medos e preconceitos da sociedade vitoriana, incluindo a xenofobia em relação aos países asiáticos, que agora se tornavam mais dependentes e nações cada vez mais desenvolvidas. E também o ressentimento dos países africanos, que aos poucos quebravam as rédeas dos colonizadores europeus e declaravam suas independências. O medo de uma possível invasão, as consequências de um período imperialista. A Grã-Bretanha estava vivendo um período de clara tensão. Um período que foi aproveitado por H. G. Wells, que não só acrescentou o elemento da ficção científica nessas histórias, como a subverteu de forma surpreendente. Já um experiente no gênero, com a máquina do tempo e o de forma invisível, Wells viu a oportunidade de comentar sobre esses medos e ao mesmo tempo criticar a própria visão da Inglaterra como os donos do mundo, colocando os ingleses em toda sua complacência contra os terrores que eles mesmos causaram às civilizações que eles encontraram no passado. Wells usa sua invasão alienígena para fazer o colonizador ter medo daquilo que ele causava ao colonizado. Antes de julgá-los duramente, devemos lembrar que destruição impiedosa e completa nossa espécie causou. Não só os animais, como os extintos Bizão e Dodô, como também as raças inferiores. Os Tasmanianos, apesar de sua aparência humana, foram inteiramente varridos da existência em uma guerra de extermínio causada pelos imigrantes europeus dentro de 50 anos. Somos tamanhos apóstolos da misericórdia, a ponto de reclamar se os marcianos guerreassem da mesma forma? O principal diferencial da narrativa de Wells é como ele é narrado por um personagem quase como que em um livro. É praticamente um livro em primeira pessoa narrando os eventos da guerra, é um livro dentro do livro. Ele está sendo escrito a partir das memórias e do ponto de vista de alguém que presenciou a guerra entre Marte e Terra desde o começo. Essa ideia de fazer ele parecer com um relato histórico dá ainda mais densidade política aos seus temas, dando esse ar de relato de guerra, fazendo ele se aproximar ainda mais das ansiedades que a Europa vivia naquele período. Em Guerra dos Mundos, acompanhamos a chegada de cilindros que caem na Terra e logo começam a mostrar seus ocupantes. Criaturas tentaculares, cinzas, com aparência de couro molhado. Marcianos que, por causa da gravidade mais alta da Terra, são incapazes de se mover para longe de onde pousaram. Mas com um aparato que se assemelha a uma antena parabólica, eles são capazes de emitir um raio de calor que dizima tudo em seu caminho, queimando árvores, o chão e transformando pessoas em bolas de fogo branco antes de sucumbirem ao calor. Uma das melhores partes de A Guerra dos Mundos é justamente o seu começo. Aliás, os seus primeiros capítulos são alguns dos mais assustadores e tensos. Enquanto os aliens demonstram ter um raio mortal, eles não conseguem se locomover muito bem por causa da gravidade da Terra. E isso faz os seres humanos entrarem em um período de conforto, de uma falsa segurança de que ia ficar tudo bem. Afinal, éramos superiores a eles. E esse é um dos pontos que Wells tenta transmitir em seu livro. A arrogância do homem de achar que é sempre o superior. Os donos desse planeta. Os mestres da natureza. Algum dodô respeitável das Ilhas Maurício poderia ter se ostentado em seu ninho da mesma forma que eu o fazia, discutindo a chegada de um navio cheio de marinheiros impiedosos à busca de carne animal. Mataremos todos eles a bicadas amanhã, minha querida. É justamente durante esse período de despreocupação, de estar em vantagem em relação a esses polvos corpulentos e quase móveis, que a história guina para um verdadeiro terror de guerra. Porque enquanto os ingleses esperavam a chegada dos militares, os aliens trabalhavam na fossa que seu cilindro fez ao cair, com marteladas durante horas e horas e uma fumaça verde que pintava o céu no horizonte. Quando o exército finalmente chega, os aliens já tinham construído colossos de metal, similares a cabeças humanas usando um capuz, que caminhavam sobre três pernas metálicas e usavam seus tentáculos para agarrar o que estivesse debaixo deles. Usando a sua antena parabólica agora como uma arma agarrada em seu tentáculo, os trípodes deles surgiram, e a batalha tornara-se um extermínio da raça humana. A história é contada a partir do ponto de vista do narrador sem nome, e também dedica um tempo a explorar as aventuras do irmão do narrador, enquanto ambos passam pelos destroços deixados pela guerra contra os trípodes, testemunhando o terror alienígena, enquanto o protagonista tenta encontrar sua esposa depois que ele se perdeu dela no começo da invasão. Com uma narração em primeira pessoa, Wells entrega uma história de guerra verdadeiramente assustadora com uma tensão que dura durante toda a guerra entre marcianos e a Terra. Enquanto Guerra dos Mundos pode simplesmente ser encarado como uma história de invasão alienígena muito eficiente em como ela é contada, Wells, que sempre foi crítico de sua sociedade, estava escancarando a hipocrisia da Inglaterra naquele período. Aquele país agora temia uma invasão pelos estrangeiros, temia pela sua segurança, pelo que poderia acontecer caso invasores violentos de repente chegassem por lá. Mas toda sua história foi construída em fazer exatamente isso com as civilizações ditas inferiores. Wells coloca a Inglaterra no papel das civilizações que as suas expedições encontraram no passado, confrontados por uma civilização muito mais avançada e que facilmente exterminou e subjugou qualquer resistência. Apesar do foco na Inglaterra, Guerra dos Mundos fala sobre qualquer civilização que foi construída na base da colonização, como ele mesmo propõe, podemos julgá-los tão duramente? No livro é revelado, logo no começo, que os marcianos vieram para cá, pois o seu próprio planeta estava morrendo. Então, eles passaram a olhar para nós com inveja. A pressão imediata da necessidade afiou seu intelecto, aumentou seus poderes e endureceu seu coração. Com isso, o ataque marciano poderia ser justificado, como qualquer outra invasão imperialista foi, e não estou falando apenas do período vitoriano. Várias outras guerras, várias outras invasões já foram justificadas sob o pretexto da sobrevivência de uma sociedade. O livro, então, faz o leitor se colocar no lugar das pessoas que passaram por essa situação, no lado errado dos canhões. Para os marcianos, somos apenas uma raça inferior, um obstáculo nas terras que eles querem conquistar. Afinal, seria o direito deles por ter uma sociedade mais avançada, mais intelectual e mais poderosa. E no livro é mostrado que alguns tentaram se comunicar com eles, tentaram sinalizar aos marcianos que aqui vivia sim uma espécie inteligente, uma espécie capaz de comunicação, que essas terras já tinham donos. Os marcianos se importaram tanto com aquilo, quanto nós nos importaríamos com o mugido de uma vaca. Guerra dos Mundos é uma história brutal, não só para o século 19 e começo do século 20, mas até para hoje em dia. Nenhum filme conseguiu fazer em imagens o que Wells fez em palavras ao descrever a invasão marciana. É o terror de ser confrontado com o que há de pior na sociedade, o seu próprio passado violento, brutal, mas dito civilizado. É não só uma baita ficção científica, uma ótima história de terror, como também um excelente drama de guerra. O final também é incrível, se você já viu qualquer um dos filmes você sabe qual é. Depois de tanto esforço, tanta destruição e ao tentar contar com a nossa capacidade bélica, a humanidade fica por um fio. É impossível se opor à superioridade tecnológica dos marcianos, até que, como um milagre, eles começam a cair e morrer por toda a Inglaterra. Doentes, pois na pressa de chegarem à terra eles não tiveram como se preparar para as doenças, os micro-organismos, que há milênios já desenvolvemos imunidade, a troco de muitas de nossas vidas. E então a natureza os mata. Não os canhões, as bombas, os rifles e metralhadoras, mas algumas das menores criaturas do nosso mundo. Wells era formado em biologia, e ele quis explorar como algo tão pequeno pode destruir até a mais poderosa e avançada das criaturas. Como os marcianos e os terráqueos. Afinal, também é uma alusão sobre como os colonizadores não tiveram como maior dificuldade os guerreiros e armas primitivas das tribos e civilizações que encontraram, mas sim a malária, a febre amarela e várias outras doenças. E claro, é também uma inversão do que aconteceu nas Américas e outras regiões. Onde o sistema imunológico dos nativos não estava preparado para lidar com as doenças trazidas da Europa, o que exterminou civilizações inteiras. Em seus últimos momentos, os marcianos ainda refletem a verdade sobre nós. Se no começo da guerra a humanidade tinha a arrogância de achar que era superior em tudo, e que com certeza iria vencer, no final a história nos lembra que somos na verdade partes de um ecossistema, em um delicado equilíbrio, não somos mestres da natureza, mas somos parte dela, e ela é parte fundamental de nós. O livro é uma grande reflexão sobre um mundo que mudava rapidamente durante as trocas de séculos. Uma reflexão sobre como deveríamos começar a respeitar mais a vida humana, para pararmos de sermos os marcianos de outros povos. Mas 16 anos depois, a Primeira Guerra Mundial tiraria a vida de 40 milhões de pessoas. 41 anos depois da publicação, 60 milhões morreriam na segunda, muitos caçados por serem considerados inferiores. A Guerra dos Mundos se tornou extremamente popular, principalmente depois que o brasileiro Alvin Correa ilustrou a história e criou a versão mais reconhecível dos trípodes. Convidado pelo próprio Wells, que adorou os desenhos, ele ilustrou a primeira versão de luxo da história, que circulou o mundo todo, garantindo que a Guerra dos Mundos se tornasse uma obra tão importante. E aqui vale um adendo, enquanto essa é considerada a primeira história de invasão alienígena, alguns anos antes foi publicada a The Germ Growers, uma história sobre aliens que conseguem se passar por humanos e infectá-los, e aos poucos vão substituindo os humanos da Austrália. Sim, é exatamente igual a Invasores de Corpos, e ela foi escrita por um clérigo, então ele usou toda essa invasão alienígena para falar sobre pessoas que não estavam mais acompanhando a igreja, é uma ficção científica que esconde uma batalha entre Deus e o Diabo. No entanto, essa história não fez nem um pouquinho do sucesso que a Guerra dos Mundos, que acabou circulando o mundo inteiro, e deu ao Wells o título de criador da invasão alienígena. A Guerra dos Mundos ganhou muitas, muitas adaptações. Mas algumas merecem muito mais atenção, principalmente com certas mudanças que vimos no mundo. Pela primeira vez na história, nações se uniram para enfrentar nações, usando as armas de guerra limitadas de sua época. Anos depois, a Segunda Guerra Mundial envolveu todos os continentes. A ciência providenciou as armas de guerra que alcançaram um ápice incomparável de destruição. E agora... Depois de 25 anos tentando adaptar a história de Wells, a Paramount finalmente conseguiu dar o pontapé inicial em A Guerra dos Mundos em 1951, e conseguiria lançá-lo em 1953. Um mundo bem diferente de 1925, quando eles compraram os direitos. A Segunda Guerra Mundial mudou para sempre a história, a invenção da bomba atômica alterou o que nós conhecíamos por destruição bélica, e os Estados Unidos viviam um de seus períodos mais otimistas, a maior potência militar, tecnológica e econômica do mundo. É nítido como a versão de 53 aproveita esse status quo americano, trocando a Inglaterra pelo interior dos Estados Unidos, com claramente toda a positividade do pós-guerra. Se o livro de Wells era uma crítica à Europa e outras civilizações que foram construídas sob o sangue de outros povos, a versão de 53, escrita por Barré Lindon e dirigida por Brian Haskin, é muito mais sobre humildade como nação, com uma mensagem bem religiosa sobre o poder da intervenção divina e as falhas da arrogância do homem. Novamente explorando os medos dos invasores, principalmente apenas 4 anos após os Estados Unidos descobrirem que os soviéticos tinham desenvolvido também armas nucleares, a Guerra dos Mundos de 53 muda bastante coisa em relação ao livro. Uma das principais mudanças visuais está no próprio design dos marcianos, e dos seus trípodes. No lugar de colossos de metal com três pernas, os veículos dessa versão parecem com arraias, com uma antena que emite um raio de energia vermelho ou verde bem diferente do raio de calor invisível do livro. Essa versão também é a que introduziu a ideia da proteção com um campo de força, já que na história original eles são apenas de um metal bem resistente, mas capaz de ser danificado. O alien também foi alterado, mudando da massa lenta parecida com um cérebro com tentáculos para um alien bípede e até aqui bem ágil, mas muito ainda se mantém da história original, como a névoa verde na cratera, a chegada em cilindros, o cerco militar inicial e vários outros detalhes. Essa é uma adaptação como deve ser, pegando seu material base e o tornando algo próprio, em vez de ser apenas uma versão aguada do original. E vale lembrar que naquela época os filmes duravam muito mais no cinema, então quando esse filme ainda passava em 57, no começo da década de 60, o lançamento do Sputnik, o primeiro satélite em órbita, também construído pelos soviéticos, fez com que toda essa temática ganhasse ainda mais força. Não é à toa que o final dos anos 50 e começo dos anos 60 é dominado pelo medo da invasão alienígena. Esses elementos, combinados com o medo da tecnologia dos invasores soviéticos, fez com que a Guerra dos Mundos de 53 se tornasse algo muito popular naquele período. Essa versão é possivelmente a melhor das adaptações, principalmente por apostar na sua simplicidade. A Guerra dos Mundos de 53 carrega a mesma brutalidade do livro, mesmo que as descrições de Guerra de Well sejam muito mais viscerais e sombrias, e a ficção científica dos anos 50 ainda não apostava muito na violência explícita, mas ele realmente consegue dar um escopo global para o conflito, mesmo com o foco nos Estados Unidos. Dá para sentir que o mundo inteiro está caindo diante do poder marciano. A principal diferença do livro, no entanto, é como ele tem um olhar muito mais dignificante do mundo, como eu disse, carregando o otimismo pós-guerra que os Estados Unidos viviam. No livro, enquanto Wells indica no seu final uma aproximação de temas religiosos, sobre como Deus em sua sabedoria colocou as pequenas criaturas do nosso planeta, que acabariam destruindo os invasores, ele não tem uma visão muito positiva da igreja, com um vigário que ele encontra durante a narrativa, sendo uma clara caricatura religiosa. Já a versão de 53 deliberadamente muda essa visão. A figura religiosa é um mártir de sua causa, escolhendo o poder da sua fé ao enfrentar de frente, sem medo, os impiedosos raios de calor. É aqui que entra a mensagem de humildade que eu acredito que essa versão tenta entregar. Durante toda a trama, vemos os militares e os cientistas unidos para tentar derrubar os marcianos, e absolutamente toda a arma humana falha, incluindo a poderosa bomba atômica, o grande orgulho militar daquele período, o grande trunfo dos Estados Unidos. Essa versão parece querer lembrar o país, que todo o poder que ele agora tinha em mãos, seu poder nuclear e bélico, ainda poderia ser desafiado por forças maiores, que aquele otimismo ingênuo, algo que vem diretamente do livro, poderia a qualquer momento se voltar contra eles. Diferente de muitos filmes de ficção científica, os militares e os cientistas trabalham aqui lado a lado, com o protagonista sendo um físico nuclear e astrofísico liderando uma equipe que tenta encontrar uma solução científica para invasão, enquanto os militares primeiro tentam destruir os alienígenas, e depois apenas atrasá-los para dar tempo aos cientistas. E ele foca não só em mostrar a falha desses dois campos, mas sim o caos que a sociedade cai ao notar que nem a ciência nem os militares poderiam protegê-la, e que durante o caos da invasão nem mesmo a economia, o poderoso dólar importaria. É uma versão que despe os Estados Unidos de tudo o que os tornavam a maior potência do mundo, e lembrava a fragilidade não só da sua sociedade, mas da própria civilidade em tempos de crise. E é aí que temos o final, quando as suas bombas falham, quando a ciência falha, a humanidade se abriga em um último lugar, uma igreja, onde resta apenas orar por intervenção divina. E assim que o raio de calor atinge a capela, todos os aliens caem, mortos pelos micro-organismos que os infectaram. A noção de que no fim, a humanidade só tem como último recurso a intervenção de Deus. Mesmo para quem não concorda com a sua visão religiosa, a ideia é executada com quase perfeição, e algo que tinha suas gotas no livro, mas que foi muito mais explorado aqui. E o modo como ele mostra essa era de ouro dos Estados Unidos com uma boa dose de ceticismo, o destaca de muitos filmes de ficção científica das últimas décadas. Não é à toa que, junto de Vampiros de Almas e O De Inca a Terra Parou, A Guerra dos Mundos de 1953 é um dos mais importantes filmes da ficção científica, e um dos melhores do cinema de forma geral. É uma verdadeira obra-prima que ajudou a moldar esse gênero, alterando completamente o que era possível fazer com efeitos especiais e sonoros, dando uma nova cara para essas histórias. Existe até mesmo uma continuação dessa história, lançada em 1988, uma série que mostra que os aliens não morreram com as doenças, mas sim, passaram a hibernar e foram presos em barris em bases norte-americanas. Mas quando um grupo de terroristas libera alguns desses aliens, que tiveram a sua origem mudada de Marte para o planeta de outra galáxia Mortax, eles passam a se disfarçar de humanos, tentando invadir a Terra de dentro para fora, aos poucos substituindo pessoas no poder. Ah, e na série é explicado que ninguém se lembra dos eventos de 1953 porque todo mundo teve uma amnésia coletiva. E sim, até que pode parecer uma ideia péssima. Está esperando um mais? Não tem um mais. Sei que é uma série que tem os seus fãs, principalmente lá na gringa, mas sinceramente, é V. É apenas V, com menos genialidade e um nome mais reconhecível. Mas ao estudar como essa história evoluiu a partir de cada uma de sua década, como as ansiedades do mundo moldaram essa guerra, a próxima adaptação notável é a de 2005. 11 de setembro foi uma data impactante mesmo para quem não vive nos Estados Unidos. Até aqui mesmo no Brasil, as imagens das torres em chamas na transmissão de emergência interrompendo a transmissão matinal foi algo marcante para muitos. Já para o país norte-americano, depois de ter participado de tantas guerras longe de suas terras, ver a guerra chegar à sua mais famosa cidade foi um evento que mudou muita coisa por lá, incluindo o cinema. Das três versões mais famosas da história, a de 2005 é a mais divisiva entre o público e a crítica, mas eu não consigo não simpatizar com a visão de terror e desespero colocada em tela. Ele pode falhar em muitos pontos, mas eu ainda acho uma das mais aterrorizantes representações de uma batalha entre humanos e uma raça alienígena superior. Tal como aconteceu com os invasores de corpos, essa versão foi muito afetada pela iconografia do que aconteceu em 2001. A fotografia mais lavada, granulada, muitas vezes tirando dela a sensação de uma grande produção, é feita para simular as gravações do Marco Zero após as primeiras colisões. Isso fica muito evidente no primeiro ataque, com a câmera sempre do ponto de vista de baixo para cima, sem estabilização, como uma gravação feita por uma câmera amadora em meio à destruição, simulando as gravações do dia 11 de setembro. A poeira, combinação da destruição de prédios e do fim da vida de milhares que cobre o protagonista, é a representação visual do sentimento que soterrou toda aquela sociedade naquele momento. Não mais o cientista como protagonista, agora, como no livro, o cidadão comum em um dia normal, com suas preocupações normais, vendo o seu mundo desmoronar bem na sua frente. A versão de Spielberg consegue transparecer bem o desespero de um evento tão traumático, da confusão que vem depois, da falta de destino e a incerteza do que fazer. É um filme deprimente de propósito, refletindo o que se que vivia naquela época, pelo menos nos Estados Unidos. Os trípodes dessa versão também são as melhores representações do que Wells escreveu em seus livros, atrás apenas da arte insuperável de Correia. O design de som dessa versão é de arrepiar. De imediato é fácil ver Guerra dos Mundos de 2005 como apenas uma expressão do que a sociedade americana temia e o terror que eles testemunharam. Mas o filme, apesar de pegar muito da versão de 53, do campo de força ao design de algumas cenas, e principalmente de seus aliens, ele adapta parte dos livros que dão mais profundidade à sua temática, como também as plantas vermelhas, os tentáculos que capturam humanos, a tempestade acompanhando a invasão. Mas o mais importante é como ele fala do período pré-batalha. No livro, vemos que, muito antes da chegada dos cilindros, Marte estava dando alguns sinais de que algo estava acontecendo. Foi detectado clarões parecidos com explosões muito antes do começo da invasão, mas todo mundo o preferiu ignorar. Parece-me agora quase que inacreditável o fato de que, com aquele destino iminente sobre nossas cabeças, conseguimos continuar concentrados em nossas preocupações triviais, como fizemos. O filme também traz essa mesma visão com as notícias das tempestades em outros países, mas sendo ignoradas pelos personagens, preocupados apenas com seus problemas, acreditando na estabilidade do seu país. E uma vez que os ataques começam, temos o sentimento de completa desorientação. Tal como em 2001, as cinzas de uma manhã qualquer fizeram milhões repensarem a sua própria posição no mundo. Porque apesar de parecer um ato aleatório inesperado de violência, o que aconteceu em Nova York foi consequência das ações do próprio governo dos Estados Unidos no Oriente Médio por décadas. Algo que foi ignorado por quem estava apenas vivendo o sonho americano durante todo esse tempo, até que a guerra finalmente os encontrou. O filme de Spielberg, apesar de ter uma visão muito simpática à dor americana daquela década, faz como a história de Wells e lembra que não somos tão diferentes dos marcianos. Em sua sutileza, ele lembra que muitas vezes a sociedade humana foi tão impiedosa no passado quanto os próprios marcianos. A Guerra dos Mundos de 2005 também lida não apenas com um ataque que motivou essa versão, mas sim com as suas consequências. Robby é a representação da juventude que, motivada por um sentimento de vingança, quer entrar de cabeça em uma guerra que não levará absolutamente nada. Vidrado pelas armas, pelas explosões, atraído pela violência e pela morte, como se isso fosse corrigir o que já aconteceu. A cena em que Ray deixa Robby partir é um símbolo de uma geração tentando se agarrar ao máximo a uma geração mais nova, pronta para jogar a sua vida fora em um combate em vão. Sem condições de salvar o futuro de todos, Ray é obrigado a escolher quem ele vai perder. É um ótimo momento, que infelizmente é estragado pelo final. O personagem de Tim Robbins também representa o depois do conflito. Representa aqueles que, ao perderem algo na guerra com os marcianos, se entregaram ao desespero, à paranoia, ao ódio, à vingança, pronto para uma guerra onde não haveria vencedores, pronto para não só perder a própria vida como seu plano de vingança, como arriscar a vida de todo mundo. É a representação de um país entregue ao pior que pode surgir quando lidamos com a tragédia, cavando cada vez mais o fundo do poço. Ao acrescentar o elemento da família, diferente das outras versões, Spielberg nos dá o reflexo de uma sociedade que não sabia para onde caminhar, com um personagem que tem que aprender a ser um pai no meio de um mundo onde nada mais é reconhecível. A versão de 2005 tinha muito potencial para ser bem poderosa, talvez até tanto quanto o livro, mas a sua sensibilidade e até mesmo trauma evitou que Spielberg conseguisse alcançar o potencial da sua visão artística, e com isso ele foi confundido com mais um filme de ação do Tom Cruise. E sem os seus temas, ele realmente não se destaca como um grande filme como ele merecia. Em seus minutos finais, há também uma alavancada para um sci-fi militarista, mesmo aproveitando o final dos marcianos perdendo para os micro-organismos, essa versão dá uma guinada no final que é definitivamente mais a América vencerá. Todo aquele momento maravilhoso de Ray e Rob na colina perde a força por causa dessa decisão. Fica o gosto de talvez lutar em uma guerra seja a solução. Outro ponto que eu odeio esse termo, mas é considerado um furo de roteiro, é que se os trípodes já estavam aqui há milhares de anos, como os aliens construíram eles sem entrar em contato com os micro-organismos da nossa atmosfera. Ou então, se a invasão foi planejada muito tempo antes, e eles foram lançados para a terra antes da nossa civilização ser construída, como que não deu tempo deles estudarem pelo menos um pouco do nosso planeta e tomar umas vacinas? Mas no fim das contas, essa é só uma tecnicalidade que, em nada, atrapalha o tema central e emocional dele. Temos também o final, que muitos reclamaram por ser açucarado demais, muito feliz, que eu não ligo tanto. Se o livro era uma crítica bem pesada ao colonialismo inglês, e o de 53 era uma lição de humildade aos Estados Unidos, a versão de 2005 é um pedido desesperado para que, no fim, tudo fique bem, que toda violência sem sentido, que todo sangue espalhado, uma hora seja lavado, e que nossas famílias estejam onde esperamos. É um final que pega bastante do livro. Talvez os temas desse ficariam mais evidentes com um final mais depressivo, mas no fim eu entendo que ele é um grito de esperança, um que entende a dor que um país viveu, sem tirar dele a culpa de ter ignorado os sinais do desastre. A Guerra dos Mundos tem várias outras adaptações, algumas que tentaram embarcar na onda do filme de Spielberg, e até reimaginações recentes. Vale dar um certo destaque a adaptação da BBC, que tenta ser mais fiel ao livro, mas só na ambientação. E com ela sendo lançada em um período em que o fim do mundo voltou a ser uma grande preocupação, ela ter decidido focar muito mais em comentários sociais sobre o período em que a história se passa, tira dela muita força. No fim ela fica uma versão aguada do original. É uma adaptação que acaba alterando demais para agradar os puristas do livro, e que não aproveita sua década para trazer novas reflexões como os filmes fizeram. É um bom esforço, mas uma execução mediana. Mas tem mais uma, não é mesmo? Não pense que eu esqueci. A versão de Orson Welles, sem nenhuma ligação com a D.A.G. Wells, é a mais famosa adaptação de uma história, qualquer história. A versão em rádio de Guerra dos Mundos que fez as pessoas dos Estados Unidos entrarem em desespero, causando pânico em Nova Jersey. E depois no resto do país, milhares de ligações para a polícia, pessoas armadas saindo desesperadas às ruas, com um até mesmo disparando contra uma caixa d'água por ele ter pensado ser um dos trípodes. Pessoas fugiram do país, algumas morreram no caos. Uma transmissão de rádio que levou o país inteiro a desespero, mesmo a transmissão tendo avisado mais de uma vez que era tudo uma dramatização. Mesmo ela tendo toda uma trilha sonora, com várias intersecções de rádio e piano. Mesmo que apenas cerca de 5 mil pessoas estavam ouvindo a rádio naquele momento, e a maioria sintonizada em outra estação. Pois é, o pânico sobre o pânico causado por aquela transmissão foi muito maior que qualquer preocupação ou pânico que ela realmente tenha levantado. Sim, pessoas ficaram preocupadas, algumas ligaram para a polícia para perguntar se estava tudo bem, e muitos outros para reclamar do conteúdo. Houve medo, afinal é uma história de terror. Houve tensão, mas nada, nada no nível que foi relatado nos jornais. Nada no nível que você provavelmente já ouviu. Mas a versão mais dramática dessa história, a mais exagerada, não só se tornou a mais popular, como há quem jura que aconteceu, que conheceu pessoas que entraram em pânico, pessoas que viram todo o caos se desenrolar nas ruas. Especula-se que, em um período onde o jornal impresso estava perdendo espaço para a rádio, o programa foi visto pelos jornais como uma oportunidade de atacar a nova mídia, um ataque sobre a irresponsabilidade dessa nova tecnologia. Por isso, muitos jornais exageraram bastante nas notícias sobre os efeitos da transmissão, na tentativa de levantar um clamor popular pela censura da rádio. As notícias posteriores, exageradas, sensacionalistas, superaram a verdade, e o exagero se tornou história, alterando até mesmo a percepção de realidade de algumas pessoas. Orson Welles, apesar de ter sido vítima desse exagero, tendo até que pedir desculpas em público, deu a volta por cima e aproveitou a publicidade para se tornar um dos mais importantes nomes da história da arte ocidental ao interpretar Unicron em Transformers, o filme, e também em Cidadão Kane e alguns outros filmes menos importantes. Mestre da ficção, Welles usou a ficção sobre a sua ficção para crescer ainda mais dentro da indústria do entretenimento, enquanto ao mesmo tempo revolucionou a forma como a rádio contava histórias, e alguns anos depois revolucionaria como o cinema contava histórias. O Roberto, do canal Primeiro Contato, que eu plagiei bastante pelos últimos dois minutos desse vídeo, tem um excelente ensaio sobre a relação de Welles com essa história e o que realmente aconteceu naquele período. Tão fascinante quanto a própria história, o histórico da transmissão de rádio de Guerra dos Mundos é por si só um espelho de ansiedades que vivemos hoje. Com a realidade cada vez mais frágil, cada vez mais manipulada, cada vez mais difícil saber o que é verdade e o que é fake news, a transmissão de Welles nos lembra que nem mesmo a nossa realidade é uma segurança. Se não queremos nos tornar vítimas de catástrofes, como aconteceu com os humanos da história, ou então causar horrores, como os marcianos que chegaram aqui, precisamos tomar cuidado com aquilo que tomamos por verdade. Como sempre, um agradecimento especial a você que assistiu esse vídeo até aqui. Eu espero que você tenha gostado e continue acompanhando o Central Pandora, pois estaremos sempre aqui trazendo o entretenimento de todas as galáxias. Um agradecimento ainda mais especial quem ajuda a manter a nossa nave voando pelos muitos universos da ficção científica, como os nossos primeiros imediatos Mestre Jota e Joel Melo, os membros da ponte de comando Raven, Saren e Pedrox, e os oficiais de ciências Santiago Frideric, André Ornelas, Evandro Araújo, Everton J. Carps e Nostromo.